A nossa grande festa nacional do Café Primeira, e eu tenho certeza, sequência de várias patrocínios já estavam na obra nessa grande festa, e para começar a nossa gestão, como foi o compromisso nosso, com portões abertos para todo mundo, e uma grade de show linda, maravilhosa, com excelentes artistas, grande rodeio, feito pela companhia Fivela de Prata, e acima de tudo, grandes premiações, enfim, uma maravilhosa festa que o patrocínio vai oferecer para toda a região, digna realmente da capital do Café. Nós tivemos o Sol do Cerrado em 2017 na Praça Santa Luzia, com sucesso, e neste ano nós vamos fazer um novo palco, dentro da Terno Café, dando oportunidade aos artistas profissionais, com os diversos estilos musicais, para poderem apresentar, para a população poder também prestigiar os artistas locais. Então, nas quartas, na quarta-feira nós vamos ter o gospel, na quinta nós vamos ter MPB, na sexta vai ser o dia do rock, e no sábado o sertanejo, e no domingo o nosso palco vai ser palco livre. Então, tem uma programação vasta, para todos os gostos, e nós vamos ter ainda uma exposição no museu, que vai ser aberta no dia 2, na segunda-feira, que vai ficar por dois meses, para a população prestigiar, que é sobre, exatamente, sobre a nossa cultura do café, que está sendo programada com muito carinho, com os nossos parceiros do café, e do salvaguarda do queijo, do modo de fazer o queijo, que também é outra cultura da nossa cidade. E nós vamos ter também a exposição dos escritores patrocinenses, também na segunda-feira, com apresentações artísticas, estão todos convidados a me aparecer. O café mais caro do ano foi vendido aqui pelo produtor Osmar, no fundo desse ano, 60 mil reais a sábado, então a gente vê um concurso em nome de todos os colegas vereadores, vereadoras, em nome de nossa comunidade. Seguindo alguma, eu acho que a impressão de uma festa nacional, que é, traz de uma forma de um ciclo de vento, acima da região, para cima da cidade. E isso que você vê hoje na festa do Vila, em Pato, é uma festa nacional, de Vila, da região, e eu acho que essa festa, a gente vai trazer o loucote, o nosso negócio que acabou na região, e ela acaba divulgando localmente, uma cultura que é funcional, que explica pela melhor imagem, pela melhor qualidade, essa parte magna, pela apresentação do seu produto, e eu acho que uma festa é muito boa, a gente consegue mostrar, qualitar o produto, um ambiente alegre, divertido, e a inovação, porque a Fundo Brás é sempre, não sabe nem lá, que a gente vai dar, eu acho que é uma coisa, essa alavancagem, que é uma coisa que a gente vai fazer também.